Declar aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Privatizações, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Registo a participação presencial do deputado Guilherme da Cunha. A presidência nos teres parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o processo de concessão do sistema rodoviário da BR-381-262, Minas Gerais e Espírito Santo, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. José Carlos Caçaniga, diretor executivo da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ABCR. Quero aqui agradecer a presença do senhor José Carlos, cumprimentá-lo, e, de pronto, já passo a palavra para que ele possa fazer a sua exposição. Com a palavra, o senhor José Carlos Caçaniga. Senhor José Carlos, se o senhor puder abrir o seu microfone, nós não estamos ouvindo o senhor. Boa tarde, me ouvem agora, por favor? Agora sim, por favor, pode prosseguir. Muito obrigado, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o senhor presidente desta comissão, cumprimentar aos senhores deputados, cumprimentar a todos que nos acompanham. Em nome da ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, gostaria imensamente de agradecer o convite e a oportunidade de dialogarmos, de falarmos sobre um importante projeto, um projeto que interliga regiões da mais fundamental relevância para a economia brasileira, que é Belo Horizonte, governador Valadares e vitória, grande vitória no Espírito Santo. Mencionar, se me permitem, fazer dois comentários iniciais, que primeiro, a nossa entidade, a Associação, ela não se dedica à avaliação de projetos técnicos de concessão de rodovias, ou a nossa entidade, ela reúne detentores, empresas que são detentoras de contratos de concessão, mas nós temos um papel que é contribuir, avaliar, sugerir aspectos que possam melhorar as condições de implantação de projetos de concessões de rodovias. O segundo comentário é que, portanto, eu não teria elementos técnicos para falar aqui especificamente sobre esse projeto, mas pela relevância desse projeto, é importante comentar, e tomamos conhecimento através de notícias relacionadas, que esse projeto acabou encontrando aí uma dificuldade de confirmação do seu leilão, por ocasião agora de fevereiro, que estava previsto, e ele está, portanto, prorrogado para uma futura oportunidade, e eu pessoalmente acredito que esse projeto vai voltar, dada em relevância a importância desse projeto para macroeconomia, para a economia regional e para a economia brasileira também. Mas é importante que refletir que esses projetos, eles têm sim suas complexidades, desde os estudos de viabilidade técnico-econômica e ambiental, depois tem um percurso temporal até o efetivo leilão e a efetiva celebração de um contrato de concessão. Às vezes, nesse espaço temporal, ocorrem modificações que são importantes que podem interferir na viabilidade daquele projeto para aquele momento. Nós estamos num momento bastante particular em termos de vários fatos geradores que ampliam riscos dos projetos de infraestrutura rodoviária. Então, acho que observado tudo isso e considerado tudo isso, eu entendo que faz parte da maturidade regulatória, das decisões dos concedentes e dos reguladores, por aplicar ou não aplicar aquele determinado projeto naquele momento. Existe todo um conjunto de análise que é feita, um conjunto que inclui diálogos do tipo market sounding para entender como é que a competitividade daquele projeto está instalada. Existem também avaliações de analistas especializados, do jornalismo especializado que cobre esse setor. E é possível, com maturidade, avaliar se esse projeto está mais ou menos competitivo naquele momento. E eu reputo que essa é uma questão bastante importante, porque o que a sociedade espera, o que se entende de um bom projeto de concessão, é que ele tenha também uma boa competição, boas ofertas, que essas ofertas vão na direção efetiva de proporcionar o maior grade possível de benefícios para todos os usuários e para a sociedade. Então, é uma questão de maturidade, de calibrar exatamente qual é o momento de colocar esse projeto em disputa, de ressaltar que esse projeto em disputa, ele deve trazer esses benefícios. E toda essa avaliação de riscos, de situações que às vezes se alteram nessa linha do tempo que eu mencionava, são importantes de serem consideradas. Então, feitos esses dois comentários, senhor presidente, senhores deputados, aqueles que nos acompanham aqui, eu desejo aqui que a gente tenha um bom evento, uma boa discussão sobre esse case. volto a dizer que eu acho que refletir sobre projetos importantes de infraestrutura faz parte do nosso papel, faz parte da boa discussão, do bom diálogo, no sentido de cada vez mais aperfeiçoarmos e cada vez mais atingirmos benefícios mais duradouros, mais perentes para a sociedade e para os usuários de valor. Muito obrigado, uma boa reunião para nós. Obrigado, senhor José Carlos. Temos aqui a justificativa de ausência do secretário de Infraestrutura, da chefe de gabinete da diretora, Geraldo Denit, e, enfim, quero registrar aqui a presença também dos convidados, Marcelo da Costa Vieira, secretário nacional de transportes terrestres do nosso Ministério da Infraestrutura, e Maurício Drummond Uzeda, chefe da Assessoria de Relações Parlamentares da ANTT. Agradeço a presença dos dois e, neste momento, passo a palavra, então, para o senhor Marcelo Costa para que possa fazer a sua explanação. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Ok. Deputado, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que a gente tem de ser recebido por essa casa, essa casa do diálogo com a sociedade e de trazer o racional do Ministério da Infraestrutura por trás desse projeto que, com certeza, já se demonstrou por uma série de motivos. Eu pretendo apresentar alguns deles aqui para os senhores. Se mostrou um grande desafio e uma grande... Estamos perseguindo o sucesso desse projeto dentro do nosso pipeline de projetos de concessão. Os senhores sabem que a política pública desenvolvida pelo Ministério da Infraestrutura desde 2019, desde o início desse governo, tem algumas diretrizes muito claras e que a gente permaneceu com elas inalteradas desde então. Uma delas é o entendimento que a gente tem de que, devido à carência de recursos e a realidade de que nunca teremos no orçamento geral da União recursos que atendam às expectativas e às demandas do setor de transporte, do setor de logística do país, naquilo que diz respeito a investimentos públicos, no aumento da capacidade, na manutenção da malha existente, no sistema de transporte existente e na sua ampliação. Nós temos um país de dimensões continentais com relevo, geografia, características regionais completamente diferentes e dotar um país com essas dimensões, com as cargas, o volume de carga, com a pujança econômica que temos, com a diversidade da nossa economia, de dotá-lo de um sistema de transportes eficiente, com manutenção em dia, que traga segurança no seu uso. É um desafio, infelizmente, é um fato superior à capacidade do governo federal, do Ministério da Projetura, seja ele em que momento da história for. Nunca teremos a realidade e o número de recursos disponíveis na grandeza, na oportunidade que precisamos deles para dar conta desse desafio. A opção, e é isso que a gente vem perseguindo desde 2019, é de criar um pipeline de projetos, de concessões, em todos os modos de transporte e a gente tem tido sucesso. Nessa política, temos vários exemplos de todos os modos de transporte com investimentos bilionários de diversos ativos importantes que já foram repassados para a iniciativa privada e estão em plena operação ou iniciando a operação. RIS, no Rio Grande do Sul, 364, 365, em Minas Gerais, 153, 163, Pará, 101, Santa Catarina, são ativos, a Dutra, que acabamos de assinar contratos, são ativos que estão aí em diferentes etapas da sua operação e que são importantes e relevantes para a logística nacional e são casos de sucesso. Bom, a 381 é uma dessas obras emblemáticas e eu vou fazer esse overview e depois me coloco à disposição para futuros esclarecimentos ao longo desse debate. A intenção aqui é de debater. Ela é uma dessas rodovias que tem uma importância logística, uma importância de deslocamento daquela região fantástica. nós incorporamos a 381, a 262, por entender que fazia sentido esse sistema, era uma oportunidade que a gente tinha de usar a demanda, o fluxo de tráfego da 381 para também viabilizar investimentos na 262, uma outra importante, Budopir. trabalhamos nesses últimos dois anos, pelo menos, numa modelagem da 381. Lógico que de lá para cá, durante a modelagem, eu peguei as palavras finais do doutor Caçaniga, que tem sido um grande parceiro nosso aqui junto com a BCR, a gente pode ter o defeito que os senhores imaginarem, menos que a gente não discute, não traz o setor, traz todos os interlocutores para dentro da nossa modelagem, a gente discute muito com o mercado e foi entendendo de que a gente ainda estava atravessando algumas dificuldades, algumas barreiras de tornar esse ativo interessante para que houvesse uma disputa na iniciativa privada, para que com essa disputa a gente houvesse redução de tarifa, houvesse investimentos, houvesse o aporte de uma possível outorga dentro da conta vinculada para que isso perenizasse esse investimento, tivesse oportunidade de passar esse recurso da outorga para dentro do projeto, que tivesse condições de trazer mais investimentos ainda ao longo do projeto, foi nesse sentido que a gente decidiu dar um passo atrás, porque a gente não joga para perder no Ministério da Infraestrutura, a gente não apresentaria um projeto para a iniciativa privada se tivesse dúvidas de que a iniciativa privada estava pronta, de que todos os riscos estavam alocados, estavam mitigados de uma forma que fizesse sentido para que houvesse essa disputa da iniciativa privada por aquele ativo. A gente acredita muito no potencial e continua acreditando no potencial da 381, mas a gente preferiu dar um passo para trás para poder ter a garantia do sucesso, lembrando que leilão não se vence ou não se comemora no dia do leilão ou da assinatura do contrato. O compromisso desse governo, o compromisso e a responsabilidade que nós temos é com os 30 anos de concessão, de um modelo que seja viável economicamente e que entregue para a sociedade o retorno ao pagamento da tarifa que vai ser feito ao longo desse período. Então, o que a gente está agora e eu posso aprofundar conforme a necessidade é trabalhando nessa análise, é trazendo de novo para a prancheta, tentando entender quais são os riscos que foram trazidos agora nessa última etapa. Tem a questão geotécnica que ficou muito relevante e saltou os olhos de todo mundo, trouxe uma série de inseguranças pela quantidade de barreiras que caíram aí nesse último período chuvoso e que não é, lógico, novidade, o 381 tem essa característica geológica, mas que se avolumou muito e trouxe muita insegurança dentro dessa nossa modelagem. Então, o que a gente está agora é junto à NTT, junto à EPL, junto aos nossos contratados, consultores, revisitando esse projeto, reavaliando investimentos para que eles caibam dentro daquilo que faz sentido para o ministério e para o mercado. O contrato, ele só terá sucesso se ele for bom para todas as partes interessadas. ele endereçar as soluções necessárias para a população, ele tiver uma tarifa justa e seja compatível com aqueles investimentos que estão elencados e que ele seja viável do ponto de vista da sua executibilidade em relação ao parceiro. Quando a gente assina um contrato, a gente não assina um contrato com uma empresa contratada, ela é um parceiro, é um representante do Ministério da Infraestrutura perante aquele ativo. E a gente faz uma seleção rigorosa e os casos de sucesso que tivemos foi porque a gente identificou que os projetos estavam maduros. Demos um passo para trás na 381 para a gente dar dois à frente e a nossa perspectiva é que ao longo do ano a gente tem a condição de, depois de modificar o projeto e de mitigar os riscos que nos foram trazidos, fazer o lançamento ainda esse ano, isso é um compromisso do nosso governo, é uma ordem que recebemos do presidente Bolsonaro e vamos entregar esse projeto pronto, maduro e um projeto de sucesso não tem dúvida. Então, muito obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição dos senhores deputados, dos nossos amigos ouvintes para que a gente possa esclarecer mais algumas dúvidas e detalhar um pouco mais sobre a nossa estratégia a partir de agora. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Marcelo. Quero dizer aqui, os senhores devem saber até melhor do que eu que a 381 tem um apelido triste aqui em Minas Gerais de rodovia da morte devido ao alto número de acidentes, ao alto número de acidentes fatais e a gente está vendo o governo federal entregar obras que eram esperadas há muito tempo de duplicação de trechos da 381. E isso, além de melhorar a logística para o nosso Estado e para o nosso país como um todo, acaba evitando que pessoas venham a perder a vida nessa rodovia. Então, é um processo de duplicação muito importante. A gente sabe que isso vai melhorar e aumentar ainda mais com o processo de concessão que vai possibilitar a entrada de recursos privados. Então, neste ponto, eu parabenizo o governo Jair Bolsonaro por ter dado atenção a esse tema que sempre foi muito prometido e pouco entregue e agora está sendo entregue. Mas eu tenho uma dúvida, senhor Marcelo, que a gente sempre é cobrado quando se trata do processo de concessão, principalmente em algumas concessões que já existem no Estado de Minas Gerais, que foram feitas em governos anteriores. Quando se faz o contrato de concessão, como é que é feita a amarra para garantir a prestação do serviço esperado? Porque muitas vezes a população reclama que no processo de concessão a concessionária promete uma série de coisas que às vezes não são entregues e a tarifa é sempre cobrada, todo mundo quando passa tem que pagar. E aí é uma dúvida que sempre chega para nós, como que funciona essa garantia de que a concessionária vai dar a contrapartida para a população em melhoria, em serviços, em trato da rodovia? Muito obrigado, deputado, pela oportunidade da gente esclarecer esse ponto e talvez seja muito pertinente responder e talvez seja a melhor forma da gente responder a minha fala anterior, da gente complementar a fala anterior da preocupação que o governo federal tem com o sucesso da concessão. Isso é uma responsabilidade, a gente paga o ônus e o preço de só lançar o projeto quando a gente acha que ele tem a maturidade necessária e vai ser um projeto de sucesso como a gente espera sempre. Bom, não aprender com erros do passado é uma falta de inteligência. Lógico que os contratos que foram feitos anteriores de concessão e pelo menos do que a gente pega ali no início desse processo de concessão, a gente ainda não tinha no Brasil a maturidade necessária, a expertise, a experiência necessária na gestão desses contratos para entender de que garantias esse contrato precisava ter, de que artifícios ele precisava ter, de que preocupação na sua modelagem ele precisava ter para que tivesse uma chance maior de sucesso. O que a gente entrega agora nesses novos contratos, nessa nova modelagem que é diferente e foi fruto desse aprendizado, fruto do amadurecimento da própria agência reguladora, que amadureceu desde a sua criação nesses últimos 22 anos e vem colocando isso em prática na gestão dos contratos e também nesses novos contratos de concessão, são cláusulas, são características que primeiro começam com a modelagem. A modelagem ela precisa ser muito inteligente e ela precisa identificar e alocar os riscos que são do próprio negócio de qualquer modelo de concessão. Quando a gente não lança o contrato da 381 no momento que era guardado porque identificou que há necessidade de uma locação diferente de risco geotécnico, geológico, devido à característica da região de ter uma forte incidência de chuvas e com uma característica geológica que conduz a uma fragilidade do pavimento, da rodopia, do aterro da rodopia, dos encontros de ponte e isso acaba gerando um retrabalho, uma necessidade de investimento maior, a gente está dando segurança ao projeto e mitigando o risco. Então, quando a gente distribui esses riscos entre o poder concedente e o contratado, a gente está resolvendo um dos problemas que no futuro poderiam inviabilizar a continuidade dessa obra. Uma outra questão que é importante que a gente coloca nesses novos contratos e que foram erros de casos de sucesso, motivo de sucesso de contratos passados para trás, é que a gente travou o modelo de menor tarifa, que era o modelo vigente nos contratos anteriores. Hoje, nós não deixamos acontecer o que acontecia no passado de ter uma empresa que, por uma série de motivos, às vezes até um oportunismo ou um afã de ganhar aquele leilão e na esperança de depois tentar resolver isso durante a administração e a gestão do contrato, dava um desconto muito grande na saída, o que parecia ser um grande negócio, porque reduzia o valor da tarifa e depois havia uma dificuldade muito grande daquela empresa captar recursos junto aos bancos para poder se financiar, fazer os investimentos que estavam previstos. E aí, a gente acabava tendo uma descompatibilidade entre os investimentos que eram necessários e a capacidade financeira que a empresa que ganhou o contrato com aquela tarifa com desconto de 60%, muitas vezes tinha de fluxo de caixa para justificar o financiamento e honrar com seus compromissos desse dinheiro emprestado que ela pegava no sistema financeiro nacional e até internacional. Então, a empresa dava um desconto muito grande e largada e não conseguia honrar os investimentos que tinha. Quando a gente fala da 381, deputado, a gente está falando de investimentos da ordem de, se a gente for somar entre OPEX e CAPEX, a gente está falando de algo em torno de 15, 13, 14 bilhões de reais nessa modelagem atual de investimentos, sejam investimentos de ampliação da capacidade da rodovia, sejam de operação, porque quando a gente coloca uma concessão, a gente está colocando, está ofertando, e o senhor falou bem da preocupação da 381 pela alta incidência, elevada incidência de acidentes, o que a gente está adotando dessa rodovia é de uma série de dispositivos de segurança, de apoio ao usuário da rodovia, seja apoio mecânico, no caso de um guincho, caso ele tenha uma pane mecânica ou um acidente na rodovia, mas também o atendimento médico, a gente está falando de ambulâncias com UTI móvel sendo colocadas e tendo um tempo de atendimento limite previsto em contrato para que a gente consiga dar o pronto atendimento depois de um acidente e tenha uma chance de que aquele acidentado não venha a óbito. Então, a gente está adotando a rodovia de uma série de dispositivos de iluminação, uma série de dispositivos de segurança que vão revolucionar a segurança biária no que diz respeito a essa quantidade enorme de acidentes que a gente tem na BR-381. Infelizmente, ela é famosa mesmo por isso. A gente está adotando o contrato de critérios de mitigação de riscos onde a gente coloca o próprio banco, o financiador desse projeto como um dos três parceiros desse acordo triplice, tripartite, que a gente tem de um lado o poder executivo representado pela agência, de um outro lado a própria construtora ou a concessionária e de um terceiro lado quem financiou aquele projeto. Então, a gente coloca o sistema financeiro, a gente coloca quem presta dinheiro como um elemento de modulação e de regulação da saúde financeira daqueles contratos. Então, ele também faz um papel importante para que a gente evite um insucesso futuro. Então, tem uma série de dispositivos de mitigação e alocação de riscos que a gente coloca nesse contrato e que trazem o contrato para uma realidade muito diferente do que a gente tinha no passado. Infelizmente, depois que a gente assina o contrato, a gente tem uma dificuldade muito grande de tirar esse contratado se ele não conseguir performar. Porque existe todo um processo jurídico, todo um processo judicial que é necessário para a caducidade, para a gente tirar um determinado player ou uma determinada concessionária que não conseguiu desempenhar. E nós temos diversos casos no Brasil inteiro de modelagens anteriores onde a gente ainda não conseguiu resolver o problema com a substituição daquela concessionária por outra que tem a capacidade de realizar os investimentos. E às vezes a NTT faz a sua fiscalização, multa a empresa, reduz o valor da tarifa porque não é compatível com o serviço que está sendo prestado, mas existem argumentações judiciais e liminares que às vezes dão o direito de cobrança ao concessionário e a população acaba se sentindo prejudicada por não ver o valor que ele está pagando em pedágio e ter uma decisão judicial que obriga a cobrança compatível com aquele investimento que foi feito. Por uma série de motivos e questões que às vezes fogem o nosso controle. Então a gente acha que esses novos contratos, essa nova modelagem por todos esses motivos que foram apresentados e pela preocupação que a gente tem de fazer uma modelagem que seja viável ela endereça a solução para aqueles principais pontos que a gente identificava como possíveis pontos de insucesso. Boa tarde novamente a todos presentes. Eu gostaria de identificar a partir desse momento eu, deputado Duarte Bechir, começa a participar com os senhores convidados e nós vamos passar a palavra para o senhor. Primeiramente agradecendo a participação do Marcelo da Costa Vieira, Secretário Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Passamos a palavra ao senhor Maurício Drummond Uzeda, chefe da Assessoria de Relações Parlamentares da ANTT, representando nesse momento Rafael Vitale Rodrigues, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que terá até 10 minutos prorrogáveis caso haja necessidade e uma solicitação do senhor Maurício. Portanto, com a palavra o senhor Maurício. Obrigado. Boa tarde, primeiramente muito obrigado em nome do diretor-geral Rafael Vitale. Esta agência colocou à disposição o superintendente Renan Brandão, ele é o superintendente de concessões e como ele é o melhor, o mais entendido sobre o assunto, eu só gostaria mesmo de fazer uso da palavra para dizer que é de especial atenção do diretor-geral esta concessão e também estender o agradecimento dele a vocês o convite para a participação da agência. Dessa forma, eu gostaria de passar a palavra para o superintendente Renan Brandão. Obrigado, Maurício. Obrigado a oportunidade aos senhores deputados. Boa tarde. Boa tarde. Caiu a ligação? Parece que nós temos problema com a comunicação. Acredito que tenha voltado agora. Voltou. Normal. Pode continuar, por favor. Vou tentar dar prosseguimento, então. Obrigado. Renan Brandão. Eu vou só anunciá-lo. Renan Gomes Brandão, superintendente de concessão da infraestrutura da NTT representando Rafael Vitale. É isso aí. Com a palavra, Renan. Obrigado. Perfeito. Agradeço a oportunidade. Nós aqui da NTT responsáveis pelo edital de concessão da BR381-262. Entendemos nossa carteira de concessões extremamente ampla, efetivamente revolucionária, na sua capacidade de levar investimentos às mais diversas regiões do país. como, fazendo uso da fala do secretário Marcelo, que, certamente, o Ministério da NTT estando muito bem alinhados, a gente conta com esse alinhamento e essa leitura comum, diagnóstico do processo de concessão. A gente aqui, responsável pela estruturação e pelo edital de concessão do sistema BR381-262, acompanhou tanto os estudos de viabilidade quanto o decorrer todas as etapas do processo de concessão com bastante transparência, conduzindo em contato com a sociedade local. Fizemos um longo processo de audiência pública, por meio do qual foram oportunizadas as contribuições das comunidades lindeiras, dos usuários, dos operadores, de todas as partes interessadas no projeto. fizemos diversas rodadas de ajustes, interagimos bastante com o Tribunal de Contas da União, entendemos que esse projeto, dentre a carteira de projetos prioritários qualificadas no PPI, esse projeto em particular era uma prioridade da carteira, entendendo a sua complexidade e a gravidade dos acidentes que ocorrem na rodovia, a disponibilidade de recursos públicos para fazer frente aos desafios e os gargalos de infraestrutura desses dois corredores rodoviários e nos prontificamos então a trazer de fato o que há de mais moderno para o contrato de concessão. Evoluímos bastante no modelo regulatório, acho que o secretário trouxe elementos bastante importantes para essa reforma do modelo regulatório de concessão rodoviária. Acho que é importante frisar que a gente não se deu por satisfeito e de fato só passou a evoluir com o nosso programa de concessões a partir do momento em que a gente ganhou confiança nesse novo modelo regulatório em que a gente conseguiu equalizar muito bem incentivos e desincentivos à conduta das concessionárias para que a gente de fato tivesse contratos que fossem execuíveis e que os investimentos fossem críveis que de fato a gente tenha condições de cobrar as concessionárias pela sua execução porque a gente ao mesmo tempo confere condições a concessionária de bem executá-los e isso parte desde o início de uma seleção adequada dos operadores dessa rodovia dizer que as condições postas no edital dão os incentivos corretos para que aquela concessionária selecionada seja mais bem posicionada para trazer soluções técnicas com a melhor relação custo-benefício para os usuários então a gente conseguiu evoluir bastante estabelecer uma matriz de alocação de riscos no contrato que evoluiu bastante em relação às etapas anteriores do programa de concessões rodoviárias a agência deu respostas muito rápidas num contexto que exigiu respostas rápidas a gente está num contexto de pandemia num ambiente extremamente inflacionário onde as condições de oferta as cadeias de oferta em escala global foram prejudicadas e isso se reverteu numa trajetória de preços que evolui numa velocidade sem paralelo sem precedente as nossas respostas na agência foram também sem paralelo sem precedente em velocidade em objetividade na capacidade de na capacidade resolutiva dessas dessas melhorias que foram colocadas então inicialmente o edital de concessão ele foi publicado a gente tinha perspectiva de realizar esse leilão em outubro em novembro a gente tinha como data inicial dia 25 de novembro ainda em outubro a gente começou a perceber que algumas condições macroeconômicas especialmente as condições de preços e são condições exógenas e que se verificam realmente em escala global esses insumos críticos de construção rodoviária eles são cotados em preços globais a gente está falando aqui de material asfáltico de aço e cimento principalmente e a gente verificou que essas as condições de preço desses insumos se deterioraram em velocidade bastante rápida e foi necessário então reanalisar e estabelecer mecanismos de mitigação que garantissem a boa execução do contrato independente dessa variabilidade dos preços dos insumos críticos ocasião pela qual a gente republicou o edital em dezembro então a gente teve esse momento de novembro passando pelo TCU conseguindo uma aprovação desse mecanismo em tempo recorde junto ao TCU o que oportunizou uma republicação do edital em dezembro a gente esperava de fato que esse mecanismo conseguisse resolver as principais questões que estavam sendo apontadas pelo mercado então houve diálogo havia sim a perspectiva de um conjunto de operadoras que estavam atentas ao edital estavam analisando em profundidade a gente fazia fez diversas reuniões para discutir detalhes de projeto orçamentação num nível de detalhe que nos permitia acreditar que essas empresas realmente estudavam o ativo estavam engajadas em entrar no leilão além do mecanismo de mitigação do preço de insumos fizemos diversas correções para resolver questões específicas da 381 por ser um projeto realmente complexo com riscos elevados riscos construtivos elevados dois trechos rodoviários em terreno ondulado montanhoso que traz desafios geotécnicos relevantes trouxemos inovações regulatórias que até o momento eram vistas inclusive como tabu para a agência a gente não tinha conseguido avançar na locação objetiva de alguns riscos que eram relevantes na 381 acho que vale destacar o próprio risco geológico o risco de desapropriação desocupação para todos esses elementos houve um tratamento específico nessa republicação do edital em dezembro no entanto a gente continuou acompanhando essa evolução e recebendo de alguma forma contribuições do mercado da leitura do mercado sobre as condições do edital e fizemos inclusive uma rodada de conversas depois da suspensão do edital para entender de fato a percepção dos diversos agentes sobre essas condições do leilão e nossa leitura é que de fato diante de alguns subdimensionamentos e dessa tendência inflacionária generalizada as contas dos privados que estavam engajados em fazer em apresentar proposta comercial para esse leilão acabavam tendo dificuldade em fechar na nossa conta então houve ali de fato um descasamento dadas as circunstâncias e as grandes incertezas desse momento e vale dizer que é um momento difícil onde a gente vem de um ambiente de pandemia que desestabilizou essas cadeias globais seguido de um ambiente de conflitos de guerra que de alguma forma perpetuam essa instabilidade de insumos que são críticos à construção civil então é um ambiente difícil que demanda essas respostas a gente está muito disposto a reavaliar a dar respostas rápidas mas esse contexto nos fez reavaliar o projeto entender que a gente realmente precisava voltar para a etapa de planejamento e reavaliar algumas decisões e alguns dimensionamentos e orçamentos que foram colocados naquele projeto sem essas providências talvez a gente estivesse em sucesso ou pudesse acabar selecionando algum player que não fosse diligente o suficiente para atentar para essas condições e aí a gente poderia correr o risco de ter um contrato sem performance adequada então para evitar isso a gente de fato preza pelo contrato bem cumprido aqui pela seleção correta do player adequado e por essas condições entendemos por bem que deveríamos reavaliar as condições do projeto e republicar o edital estamos abertos nessa reanálise ao diálogo eu acho que cabe um diálogo amplo aqui com a sociedade a gente vai ter que reavaliar condições de investimentos impostos da precificação algumas questões do formato mesmo do projeto vão ter que ser reavaliadas e nesse sentido a gente está totalmente aberto às contribuições e ao diálogo para que a gente possa chegar o mais breve possível estamos engajados também com a perspectiva de prazo para essa reanálise e conclusão das novas condições do projeto e em breve a gente espera ter um novo formato para esse sistema rodoviário doutor Renan quem fala aqui é Guilherme da Cunha sou deputado estadual pelo novo membro titular dessa comissão infelizmente eu não pude acompanhar o início dos trabalhos eu estava participando de um debate em plenário mas queria lhe agradecer pela presença queria lhe agradecer pelas informações dizer aqui do meu compromisso de assistir depois ao vídeo da comissão para poder ouvir a tua fala ver não apenas o que o senhor disse mas todos os demais convidados o tema me interessa muitíssimo seja por ser eu do novo e um entusiasta da desestatização da gente permitir a livre iniciativa ocupar esses espaços e atrair investimentos e ajudar a resolver os problemas que a população enfrenta mas especialmente em relação a BR 381 porque ela é uma máquina de gerar tragédias e luto no nosso estado então eu vou acompanhar posteriormente os trabalhos mas queria lhe agradecer imensamente pela contribuição pela participação pela disponibilidade de tempo aqui conosco eu vou pedir a nossa assessoria aqui há algum outro convidado ainda que eu devo chamar perfeitamente eu gostaria de indagar ao doutor Maurício Drummond Uzeda se deseja fazer uso da palavra ou se a apresentação feita pelo Renan já contempla tudo o que teria a ser dito pela superintendência de concessões da infraestrutura da NTT Agradeço e respondo que sim as palavras do Renan refletem a posição institucional da agência Perfeitamente eu gostaria então de indagar os convidados se algum deseja fazer uso da palavra para suas considerações finais eu vejo aqui o senhor Marcelo Costa levantou a mão eu peço por gentileza a nossa equipe de tecnologia que abra o microfone ele conceda a palavra a palavra é sua doutor Marcelo Só para deputado para agradecer em nome do Ministério da Infraestrutura mais uma vez a oportunidade que a gente tem de debater com a sociedade esse projeto que é tão emblemático e tão desafiador e tão importante para a região mas também para o Brasil a gente sempre olha a infraestrutura como um grande sistema e a 381 a 262 elas se encaixam dentro no meio do Brasil como um grande elo de ligação entre regiões e a gente está muito atento para adotar esse eixo logístico dos investimentos que são necessários conforme o presidente falou inicialmente na sessão a gente não tem medido esforços no Ministério da Infraestrutura para dentro das nossas possibilidades com os recursos que a gente tem fazer iniciar essas obras e a gente fez e entregou importantes serviços e trechos duplicados e avançou em outros que a gente não conseguiu concluir como os túneis mas que a gente já está bem avançado e lembrando que todo o serviço todo o recurso público que a gente coloca na rodovia a gente reduz da necessidade de investimento futuro como o Renan bem falou a concessão por mais que ela seja um negócio de longo prazo a gente está falando aí de um horizonte de 30 anos de contrato de uma concessão ela reflete muito infelizmente do curto prazo na sua financiabilidade no apetite das empresas e a gente está atravessando momentos que se a gente acreditava que o desafio estava em vencer a pandemia e os seus reflexos nessa escala global agora com as questões que a gente tem com a guerra da Ucrânia e a guerra na Europa isso é muito desafiador e a gente tem que ter a inteligência e a sabedoria para colocar os ativos na hora que a gente tenha um cenário que seja favorável à assinatura do contrato e isso as empresas que precisam assumir o risco para ganhar esses contratos de concessão elas captam recursos boa parte desse recurso vem de fundos de investimento de investidores estrangeiros que muitas vezes estão dentro inclusive da grande operação dessas empresas e esse recurso ele por mais que a guerra seja momentânea a gente torce para que a guerra não se estenda os seus reflexos à economia e o novo reposicionamento global e fornecimento de insumos de larga escala eu estou falando de óleo diesel que é um insumo importantíssimo para uma obra de engenharia e a gente tem o barril de petróleo a 140 dólares a preço de ontem hoje eu nem sei quanto está o que é um um absurdo se a gente analisar a história aí recente e com consequências imprevisíveis porque isso vai se prorrogar após a guerra vai ter uma reacomodação desse mercado mundial e aí a gente fala de petróleo a gente fala de insumo asfáltico a gente fala de commodities e aí a gente está olhando o cimento está olhando o aço está olhando o material asfáltico que flutuam conforme a variação internacional do preço não são preços ou insumos que a gente tenha o mercado interno sem tem reflexos do exterior a gente está muito atento a a conclusão desse processo e a gente continua acreditando muito na viabilidade do projeto da 381 só que a gente precisa como o Renan falou voltar para a prancheta fazer o nosso dever de casa e reavaliar essas novas projeções inclusive de PIB de crescimento da economia de demanda de tráfego e a gente precisa voltar a prancheta para recalibrar tudo isso que são as variáveis que são tão importantes para o sucesso desse projeto tenham certeza de que tão ou mais interessado do que vocês estamos nós aqui no Ministério da Infraestrutura de ter sucesso nesse projeto sabemos que ele é muito além da nossa capacidade de execução dos investimentos com recursos públicos então nós precisamos desse modelo de concessão para poder trazer esses investimentos e nós acreditamos que essa é a solução e ela cabe e cabe bem por mais que o momento seja difícil dentro do projeto da 381 contamos com a paciência de todos e com a percepção de que o que a gente está fazendo é tentar escolher a fórmula que vai dar a maior chance de sucesso desse projeto é isso que nós estamos fazendo no momento e se a gente tiver que tirar o leilão da praça como nós tivemos não vai nos faltar coragem porque a nossa responsabilidade é no sucesso do projeto não no leilão no dia do leilão muito obrigado e eu me coloco e coloco à disposição o ministério inteiro da infraestrutura para todos os clarecimentos que se fizerem necessários para a sociedade de Minas Gerais do Espírito Santo que são os usuários aí impactados diretamente por essas rodovias muito obrigado pela oportunidade grande abraço a todos muito obrigado secretário eu passo a palavra ao doutor José Carlos Cassaniga para as suas considerações finais muito obrigado senhor deputado eu também gostaria muito de agradecer essa oportunidade de dialogar sobre um importante projeto como esse e de refletir junto com esta casa com esta comissão e com todos os convidados aqui sobre a importância dessa dessa trilha né que culmina com um leilão como é o caso que nós estamos fazendo começa com estudo de viabilidade passa por modelagem passa pelas etapas do próprio leilão que é consulta pública audiência pública e tal e nesse circuito vários olhares são feitos inclusive além do olhar do próprio empreendedor que se candidata àquele projeto também olhar de financiadores tal então é importante que o projeto seja muito bem concebido é importante também que haja essa maturidade e às vezes consideradas as condições momentâneas que esse projeto volte para a praxeita volte a ser colocado para que possamos encontrar relações ganha-ganha é nisso que o nosso setor acredita é nisso que o nosso setor trabalha para que isso ocorra porque a relação ganha-ganha ela é duradoura ela é perene e ela gera todos os benefícios para as sociedades então olhar para a atribuição de riscos para a segurança jurídica para os aspectos que estão contidos naquele determinado projeto é muito importante e eu percebo que isso está sendo muito bem considerado e eu acho que deve ser continuado assim mais uma vez muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos eu que agradeço José Carlos e queria aproveitar para mandar um abraço ao Marco Aurélio a quem o senhor veio aqui representar Marco Aurélio muito querido prestou grande serviço ao Estado de Minas Gerais quando foi nosso secretário num momento muito delicado de um governo cheio de desconfianças porque novato no universo político e com certeza a fineza de trato a inteligência e a capacidade de escuta e acolhimento dele foram muito muito importantes para estabelecermos relações de boa confiança e de bom trabalho com a Assembleia de Minas e o restante dos atores políticos de Minas Gerais a ele toda a minha gratidão minha gratidão ao senhor que esteve aqui conosco minha gratidão a todos os convidados que vieram dedicaram seu tempo para trazer informações à sociedade de Minas Gerais que essa Assembleia representa através dessa audiência eu vou fazer questão de verificar depois de ouvir depois tudo o que foi dito mas desde já manifesto minha alegria com o que percebi das falas de que a concessão da 381 está sendo tratada com um viés que eu acho correto em toda a discussão de privatizações concessões e desestatizações em geral é claro que um leilão muito bem sucedido com bilhões nos cofres públicos é desejável mas o fundamental é que a gente consiga resolver os problemas da população com atração de investimentos de expertise de infraestrutura e eu compreendo o recuo feito em relação a 381 sob agora as palavras ditas pelo Marcelo como um recuo porque o foco não era apenas o quanto se arrecadaria no leilão mas resolver o problema espero que consigamos resolver o problema e contem também com essa assembleia e comigo pessoalmente para o que eu puder ser útil e apoiar nesse projeto de concessão de desestatização de resolver problema para a população de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados faço questão de registrar aqui conectou com a gente o deputado Sérgio de Citrocel agradeço pela atenção também com o tema e determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigado a todos tenham uma boa tarde Obrigado Obrigado Obrigado